Fala comigo, Tsuris As pessoas se perguntam Será que com o Batmaster a gente joga com o Play? Ou será que a gente joga com o Bolt? Esse mistério que nem a NASA consegue explicar Mas eu vou tá explicando aqui Vem comigo, papai Já deixa seu like e se inscreve no canal Vou entrar em uma partida que mata a mata Pra dar dois taba na sua Mas é sério Eita, esqueci de trocar esse modo horrível Mas é isso, família Tome na... Errei, errei, errei Cara, eu nem lembro mais como é que se joga Opa, opa, recomeçamos assim naquele pique Já vai deixando aquele maravilhoso like Se inscreve no canal, eu trago tudo de combate Mas tá aqui no canal, então se você é novo já se inscreve Olha o cordo ali, vem acordando Tome na bundinha, tome na carinha Olha o outro ali, vai tomando Tome também na testa, metálico gostoso Ai, eu sou pro player, eu sou do jogo Tome na perna ali, sou o cordo Olha o outro correndo ali, vai tomando Acertou, hein, acertou de hacker, tá de hacker Tome, ai, metálico gostoso Vamos pra pergunta que todo mundo está me fazendo, metálico Será que eu estou jogando contra bot? Será que eu estou jogando contra play no Combat Master? Metálico, tá muito fácil, metálico Eu quero uns pro play, metálico Tá insuportável, mata as bot? Bom, deixa eu até verificar aqui Eu não preciso nem dizer nada É o seguinte família, você provavelmente já deve ter se batido aí Com aquela partida chata pra caramba Que nem essa daqui, opa aí, opa aí Só tem, opa aí, opa Só tem, opa aí, opa Então vamos lá Tive que entrar no modo Combat Master Até porque, né, aquele modo mata-mata Tem muito bot E calma, eu vou falar e vou explicar tudo sobre isso Até porque eu fiz um vídeo pra explicar pra vocês Ó, aparentemente aqui parece que tem uns playzinhos, hein Uns canguruzinhos pulando pro lado pro outro Enfim Então vamos lá, tios A pergunta que não quer calar Será que o Combat Master Eu jogo com... Pera aí, calma aí, amigo E aí, amigo? Como é que você tá? Tudo bem, meu querido? Aí, amigo Errei Tomando a testa? Aqui é bot Aqui é bot Você é bot, safado Aqui é bot, também A bola convenha Bom, a comunidade do Combat Master está louca perguntando por isso Será que eu estou jogando contra a bot? Ou estou jogando contra a play? Bom, a resposta é bem simples E eu vou dizer pra vocês, olha só Primeiramente, a gente tem que levar em consideração Que o Combat Master está com muito pouco play Isso significa que você tem uma grande chance de cair com bot Ah, Metallica, mas eu caio só com bot? Não, galera Nem sempre você cai só com bot É, amigo Como é que você tá, amigo? Tome Aí, o bot não ficaria parado que nem esse cara aqui Porém, galera Na maioria das vezes você vai cair 5 bot A maioria dos bot, na verdade Pode ser que você caia com, sei lá, 2 play E o resto tudo bot Calma aí, amigo Calma aí, amigo Vamos conversar, amigo Você é bot? Você é bot? Você não é? Como é que é? Tome Aquele abraço Enfim Tá, esse aqui parece E aí? Atira Dá-lhe nela Dá-lhe Mostra quem manda Mostra quem é que manda Pau nele Pau nele Vai, acerta Acerta Tá, cara Isso aqui é envergonhoso, velho Isso aqui é muito envergonhoso Beleza Não A faca vai Sim, pode crer que a faca Não, deixa eu matar esse cara que tá te atrapalhando aí, irmão Calma aí, calma aí Calma aí, pô Eu tô te ajudando Bom, como eu disse Pera aí, rapaz Calma aí Bom, como eu falei pra vocês, galera É muito pouco Ah, Metálico, mas mil é muito Ah, então vamos fazer uma comparação aqui do Farlight Claro que o Farlight com o Combat Master é totalmente diferente Mas eu tô falando aqui a quantidade enorme de plays De 10 mil pra cima, galera É muita gente Porém, pô, se você comparar com 1529 Pelo amor de Deus Isso aqui é global, galera Isso aqui não é só no Brasil, não Isso aqui é global Pronto, pra te explicar melhor Em todo o tempo Desde que o Combat Master foi lançado Só teve 7 mil jogadores Já o Farlight, que tá muito conhecido Teve nesse total todo 41 Ultimamente o jogo anda dando umas caídas O motivo eu não sei Posso ser os hacks que tão dominando o jogo Talvez os bugs Não sei Mas você já vê aqui que o último 30 dias Teve uma queda E o Combat Master, galera Olha só Desde maio de 2023 Que ele tá dando essas quedas E meio que ele foi caindo aqui, ó Abril 2023 Tava em 7 mil Aí ele foi descendo, descendo, descendo E atualmente está aí em 1529 Bom, se baseando na quantidade de plays Que tem dentro do Combat Master A gente tem uma resposta Que sim, a maioria são bots, galera Olha só Tudo parado aqui, ó Vocês podem perceber que é tudo bot Olha só Eu não duvido nada que só tenha o quê? Um play ou dois plays aqui dentro dessa partida Olha a movimentação dos caras Olha lá Já errando o tiro Olha a movimentação Olha isso, olha lá Olha isso Então o que é que eu falo pra vocês, galera? Não esperem uma partida com muitos plays Porque sim A maioria das partidas vai ter mais bot do que play Isso é normal ter na maioria dos jogos Que tão meio que falindo Porque, vamos ser sinceros Dói, mas é a verdade O Combat Master está sim falindo Porque no devido momento Que o jogo está tendo uma queda absurda de plays Não vai demorar muito Pra que o jogo venha a ser fechado Porque é óbvio, galera Não vai ter renda Se não vai ter play Obviamente não vai ter pessoas Pra comprar o passe E assim não vai ter renda Pra deixar os servidores abertos Então, infelizmente Se os desenvolvedores Não trazer alguma coisa nova Como, por exemplo O Combat Zone O jogo não vai demorar muito Pra ser fechado Então, respondendo a pergunta de vocês Sim, você joga a maioria das partidas com bot Mas, como eu falei Tem plays também na partida Por exemplo, nessa partida aqui Não tem play Não tem play Vocês podem perceber aqui Que não tem play Tipo, se tivesse play Estaria vendo assim Fazendo as movimentações Subindo aqui na tirolesa Fazendo aquelas movimentações Doida retarda Mas, infelizmente Pelo que parece Se não tem Tem mais bot Olha só O bot até chega a correr lá Olha isso Cara, isso aqui é uma vergonha, irmão Isso aqui Olha isso Tá mirando em que, filho? Eu sei que é meio decepcionante, né? Porque você provavelmente deve ter pensado Poxa, velho Tava matando todo mundo Eu era pro play Não sei o que Mas, não Não Para, para, cara Não se iluda É bot É bot Ele é a maioria das botes, cara Olha quantos botes tem aqui na partida Ah, Metallica Mas se não é play Por que tem esses botãozinhos de adicionar? Porque, simplesmente, o jogo quer que você se iluda Achando que é play Raciocine agora comigo O quão decepcionante seria Você tá jogando uma partida Sabendo que todos ali são botes Tipo, obviamente Não teria graça nenhuma, né? Então, obviamente Os desenvolvedores querem que você pense Que tem play na partida Mas, na verdade A realidade não é essa E meio que a gente acaba se iludindo Por quê? Porque tem meio que um controle ali, ó Tipo, no iPhone, tá ligado? Tipo, pô Eu tô jogando com play Eu tô jogando com bolt Então, vamos descobrir isso aqui agora, ó Eu tenho só um play na partida Vamos dizer assim, né? Um play, né? Olha isso, ó Se fosse um play, galera Ele já teria vindo pra cima de mim Mas, olha só, ó Atirou Opa, beleza Ó Tá errando os tiros Massa Aí ele vai vir pra cá Olha só Tá Se fosse um play Ele faria isso? Não faria Então, o jogo Ele tenta te passar uma realidade Que não é Onde você acaba jogando A maioria das vezes Contra a bolt E achando que é play Mas, lembrando, pessoal Nem todas as partidas Tem só bolt, tá? Deixando claro isso Tem partidas que tem sim plays Porém, como não tem muito play dentro do jogo Infelizmente, o jogo acaba lançando você contra botes Eu sei, teores Vocês devem estar muito boladíssimo com isso Eu também ficaria, né? Mas eu, na verdade, eu saquei isso desde o começo É que nem, por exemplo, Free Fire Free Fire não tem tantos jogadores Então, o que é que eles fazem? Eles colocam pra você jogar contra a bolt A maioria das vezes E como eu falei Isso é normal na maioria dos jogos Que é quando não tem uma quantidade enorme de plays Eles, infelizmente, botam pra gente jogar contra a bolt Meio que a gente acaba se iludindo com isso Achando que é realmente um play E, bom, eu quero que vocês me contem aí Se vocês achavam que vocês jogavam Na maioria das vezes com muitos plays Ou se você já tinha percebido Que você, na maioria das vezes, joga contra botes Já comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber a sua opinião Bom, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês E eu tenho certeza absoluta Que agora vocês não vão olhar o combate master Da mesma forma que vocês olhavam Antes de saber disso Porque, realmente, é decepcionante Você jogar um jogo Achando que você está jogando contra play Mas, na verdade, você está jogando A maioria das vezes contra botes Então, você aí que se achava o pro play Nossa, está muito fácil as partidas, metade Ah, eu sou pro play Não, filho Você está jogando contra botes Calma Mas, claro, não estou dizendo aqui Que você é um jogador ruim Mas eu só quis fazer esse vídeo Para mostrar para vocês Que a realidade, na verdade, é outra E que, infelizmente, a gente acaba se iludindo Achando que a gente está jogando contra play Na maioria das vezes Mas é isso, teores Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado pelo seu like O seu like é muito importante nesse canal, cara Faça parte do crescimento desse canal Deixando o seu like e se inscrevendo, gente Me dá essa força aí, poxa O meu sonho, que eu estou batalhando há muito tempo É chegar em 100 mil inscritos E isso só depende da ajuda de cada um de vocês Obrigado, teores Até a próxima Tcherebas